Olá, boa tarde, segue nosso novo produto aqui, uma base magnética, tá feita em ABS com proteção UV, a primeira base do mercado nacional que permite troca de cabos e o tamanho do cabo que desejar. Os parafusos expostos são de aço inox, vai com a borracha de vidração, o cabo do tamanho que desejar, no caso um desse aqui é de 4 metros, está com adaptador UHF, com adaptador para SMA fêmea, para ligar diretamente nos rádios Biofinger, esse é o 9R, esse é o 5R, 5RA, ou tem aqui o 9R Plus aqui, todos eles Dual Band, que operam com a nossa antena diretamente no HT, Dual Band, com o conector SMA ou para uso móvel, no caso aqui com a base magnética, vai com o conector UHF macho aqui, você conecta diretamente aqui, e na ponta com o tamanho do cabo que desejar, para conectar diretamente no seu HT, bom, e é isso daí, meu muito obrigado, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar seus comentários, valeu aí, até a próxima. Tchau. 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 Tchau.